A concessionária que administra a rodovia entre Anápolis e Jaraguá realiza blitz informativa para conscientizar sobre acidentes de trânsito. Gabriel Almeida, a gente sabe que são ações que fazem parte do Maio Amarelo, que é o Mesa de Conscientização do Trânsito. O que o trânsito segura é responsabilidade de todos, nós sabemos, mas o foco hoje serão os pedestres. Conta aí como é que está sendo esse trabalho. É isso mesmo, Marcelo. Não só os pedestres, mas também os motoristas, caminhoneiros que estão passando aqui pela BR-153 no sentido Jaraguá. Nós estamos aqui em Anápolis e aqui ao nosso lado tem uma passarela onde muitos pedestres começam a passar daqui a pouco para ir para o trabalho, para ir para a escola. E o pessoal da Ecovias, eles começaram aqui a fazer a montagem de kits de café da manhã que vão ser entregues para essas pessoas que forem passando por aqui, e também para esses caminhoneiros, para esses motoristas que forem passando aqui por esse local para poder fazer essa conscientização, orientar esses motoristas. Eu estou conversando aqui agora, antes da gente entrar no ar, eu estava conversando aqui com o Marcelo Belão, que é o responsável, e vai falar aqui com a gente para essa campanha. Marcelo, eu queria começar perguntando você da importância desse mês de maio aí para a conscientização. A gente quer saber também sobre a quantidade de acidentes, a gente vê que infelizmente tem muitos acidentes, principalmente aqui na BR-153, que corta boa parte do país. Esse trabalho é muito importante justamente para conscientizar esses motoristas. Bom dia para você. Bom dia a todos, exatamente. Essa é mais uma ação que a Constitucionária está fazendo, o que a gente chama de maio amarelo. O maio amarelo é uma grande ação mundial que visa a sensibilização, a conscientização para a redução dos acidentes e, principalmente, para aquela questão da redução das mortes no trânsito. Então, a nossa ação busca a conscientização a partir da sensibilização. Nesse caso, utilizando o dispositivo rodoviário, que é a passarela, orientando os pedestres para que eles utilizem a passarela como um dispositivo rodoviário para fazer a travessia segura da rodovia. E a partir, então, dessa conduta, a gente acaba evitando. Sempre é bom lembrar que não é só a questão do atropelamento em si, quando o pedestre adentra a rodovia, né? Mas também aquele caminhão ou aquele veículo leve que está se aproximando, ao tentar desviar de um pedestre, ele também pode se envolver no acidente. Então, essa sensibilização visa o quê? A redução do acidente e, mais do que qualquer coisa, como a principal motiva do maio amarelo, a redução de mortes no trânsito. Qual é o tipo de conscientização que vocês vão estar falando aqui para os motoristas? Tem muita gente em casa também que dirige. Acho que seria bom vocês falarem também um pouquinho dessas orientações a esses motoristas. Com relação aos pedestres, sempre é importante, como a gente falou, a utilização da passarela como um meio adequado para a transposição da via. A utilização também, quando ele tiver que andar na rodovia, ele escolher aqueles pontos onde não há uma alternativa, mas andar pelo acostamento sempre no sentido contrário aos veículos, para que ele possa ser percebido. A utilização, quando ele for caminhar pela rodovia ou passar pela rodovia, a utilização de roupas mais claras, principalmente ao entardecer, início da noite, e, em hipótese nenhuma, fazer, deixar crianças sozinhas em área de acostamento ou em locais que são mais sujeitos a um risco de atropelamento ou até mesmo de se envolver no acidente. Para os condutores, sempre que se aproximarem dos trechos urbanos, respeito aos limites de velocidade, é muito importante a direção defensiva, a utilização das regras de circulação e, principalmente, a conscientização no ato de dirigir. Tem uma coisa bem importante, que é, em hipótese nenhuma, não utilizar o celular enquanto dirige o veículo, que é uma das principais causas hoje do acidente. E, também, é importante, em hipótese nenhuma, utilizar álcool e bebida, utilizar bebida e direção de forma simultânea. São pequenas dicas importantes que podem reduzir os acidentes e, principalmente, evitar as mortes no trânsito. Bem, aqui de Anápolis, tem outros pontos também que estão tendo essas conscientizações. Que pontos são esses? E amanhã, parece que também vai ter isso, Marcelo? A gente tem um grande número de ações acontecendo ao longo de toda a concessão, que são 850 quilômetros, né? Nós temos ações não só como a que é essa em Anápolis, temos ações de Uraçu, Porangatu, no próprio estado de Tocantins, nos postos de paradas de caminhoneiros, nós faremos ações com o caminhoneiro, de sensibilização. Temos, no dia 18, uma ação emblemática, que, além de trazer questões do Maio Amarelo, nós vamos falar sobre a exploração sexual infantil, né? O abuso infantil, que é um tema também muito importante e tem tudo a ver com rodovia. E também ações que vão de sensibilização sobre essa questão da alcoolemia e direção. Ser visto e também ser notado no trânsito é uma das ações que estamos fazendo para melhorar essa condição da redução dos acidentes e potenciar o risco de redução de mortes no trânsito. Obrigado, viu, Marcelo, pelas informações. Eu vou voltando com você aí, Marcelo. Orientações importantes para todos os motoristas e pedestres também, né? É isso aí. Valeu, Gabriel. Obrigado também ao meu xará, trazendo dicas importantes aí para quem circula pelas rodovias. Eu já vi gente perdendo a vida ao tentar se arriscar a atravessar debaixo de um viaduto. Deixou ali, ó, o viaduto para passar pela rodovia, acabou sendo atropelado e morreu. Então, se tem o viaduto, utilize, tá? Porque você vai ali, ó, gastar uns 2, 3 minutinhos a mais, mas está salvando a sua vida.